Mas, doutor, apesar das suas convicções técnicas e científicas, quando o senhor ouvia o apelo do tudo bem, eu fico em casa, mas e aí? Quem vai pagar minhas contas, a economia vai igualar lá abaixo? Porque eu entendo também, a gente tem que entender também o papel do governante, do comerciante, enfim, entre a cruz e a espada. Quando o senhor, e foi uma das vozes que mais dizia para nós, se possível, ficar em casa, fazer isolamento, que é o que tem que ser feito, mas quando o senhor ouvia esse contraponto, que muitas vezes era justificado, como o senhor se sentia? Assim, é adequado e a gente sabe que os países que mais sofreram foram os países que não tiveram políticas sociais, políticas que suportassem médica e pequena empresa. No momento da pandemia, a gente pode pegar e talvez entender o que aconteceu na Europa e em alguns outros países. Crédito para pequenas e médias empresas para não fechar, garantia de pagamento do salário desses funcionários. Lógico, isso está associado ao endividamento público, mas isso garante uma política, aqui no Brasil a gente não teve política, não teve política de assistência básica. Mas então, e o senhor sentia como dizendo? Não, fique em casa. Então, o que eu sentia é que a gente tinha essa dualidade, né? Porque... É difícil falar com as pessoas. A recomendação do controle da pandemia é essa, mas para a garantia dessa condição é necessário políticas públicas que suportem principalmente a população mais pobre. A população mais pobre precisa sair para ganhar o seu dia a dia. Mas a gente viu muito empresário, muita gente com dinheiro e com CLT e pessoas no serviço público que tinham essa condição e não fizeram, não adotaram essa medida. Então, o pobre a gente entende, faltou condições sociais que suportassem de alguma forma essa pessoa no seu domicílio. Ele não tinha opção, ele ia morrer de fome, ele tinha que sair. Mas isso não é realidade para todas as classes sociais. A gente viu muitas pessoas, por exemplo, as baladas que aconteceram em Campo Grande, nesse período, um monte de boates, shows de pessoas que têm condição de pagar isso, né? Em locais bastante bem frequentados, né? Então, não é uma questão só da população pobre que está sem renda. Existiu sim também uma falta de sensibilidade de uma população que poderia ficar em casa, reduzir a transmissão e não fez por opção.